Oi turminha, tudo bem com vocês? Eu vim aqui aleatoriamente, né, contar um pouquinho pra vocês. A gente vai pra um evento aqui perto de casa, um evento que vai ter a modalidade o laço inclusão. A gente tava tudo certo, vim contar um pouquinho pra vocês aqui do que que aconteceu, né. A gente não ia por causa de algumas outras situações financeiras, certo? E o pessoal lá no grupo, lá, esse evento que vai ter, eles fizeram uma vaquinha online, eu tinha falado lá que eu não ia, tudo. E daí eles fizeram uma vaquinha online, isso durante a semana, e arrecadaram o valor, foi muito legal. Tava tudo certo pra gente ir. Ponto. O nosso carro estragou. Estragou a junta do cabeçote, estragou alguns detalhes ali que não podem mais ligar. Infelizmente, a gente não pôde ir pra acampar, né, tava tudo agora, tudo, né, tinha dado tudo assim, tipo, não ia poder mais ir, tudo. A gente já tinha preparado tudo, já tinha feito compra, já tinha abastecido, tava tudo certo. Mas, aconteceu algo muito legal, já tinha avisado o grupo que a gente não ia, tudo, eles ficaram assim, tudo, né, poxa, que pena, isso aqui. Aí, minha mãe apareceu aqui do nada e disse que vai levar a gente lá domingo no evento. E a gente, como, né, não tem como ir, né, a gente ficou muito feliz. E nós vamos pro evento. Graças a Deus, a minha mãe vai levar. Só porque assim, a gente não vai levar tostado, não vai levar Hollywood, não vamos levar o reboque, nada, né, Nós vamos só, tipo, na cara e na coragem, piuxados, mas o Eliezer vai tá lá. O importante é que o Eliezer vai laçar, vai participar da modalidade de inclusão, vai participar da laçada, vai participar da vaca parada. E eu vou mostrar tudinho pra vocês aqui, o nosso preparo, a gente vai preparar tudo certinho, os laços, a gente vai... Eu vou mostrar a gente preparando os laços, eu vou mostrar lá no evento, eu vou mostrar tudo um pouquinho pra vocês acompanhar. Fique aí até o final do vídeo, pra não perder nada dos nossos conteúdos futuros, tá? Vem com a gente! Ó, pessoal, agora a Júlia tá aqui, né, esticando o laço, o arame tá atrapalhando, né. Mas daí eu vou tirar o arame, não sei porque que tem arame aqui, meu Deus do céu. Ela tá esticando o laço, vai dar uma hidratada, o Eliezer tá lá, né, brincando já com o lacinho dele, nós vamos tratar aquele ali também. E aí, Eliezer? Tudo certo? Dá um oi aqui pro pessoal. Oi, galera! Tá contente que deu certo de ir lá no evento? Tô! Que pena, né, filho, não vai levar tostada, né? Mas nós vamos conseguir um cavalo lá bem legal, só pra te poder laçar e participar do momento, né? É! Lá tá a Júlia, oi, Júlia! Oi! Dá um oi aqui pra galera! Tô bem chinada! Tá no estilo, a Júlia, ó, chinelo, tá top de linha! O que que tu tá fazendo aí, Júlia? O que que tu vai preparar os laços, vai, né? Ai, eu vou ver, eu tô colocando... O que que tem aí, Júlia? Tem um creme aqui, tipo, uma graça. Pra hidratar, né, eu acho, né? É, na verdade, isso aqui a gente passa nas botas, né? É! Tem ali um óleo de mocotó, né? Eu acho que daí vai ficar muito grudento. Vai ficar... como é que fala? Vai ficar gosmento. Esse aqui é o lacinho do Eliezer... Desculpa, Júlia. Esse aqui é o lacinho do Eliezer, que já é bem macio. É o lacinho com o Eliezer... É o lacinho, tipo, amuleto da sorte, né, Jú? Da vaca parada. Que é o que ele brinca na vaquinha parada, né? Que não é chumbada. Ela não é um lacinho de... que laça no gado, né? E ele sempre anda com esse laço, Eliezer. É só de corda trançada. É, é um laço só de corda trançada. É isso mesmo, Jú. É um corinho, né? Olha. Aí, um amigo nosso, Nereu, deu esse aqui pra ele. Nereu Borges deu de presente pra ele. O primeiro laço da vida dele profissional, né, filho? Deixa a mãe mostrar aqui pro pessoal. Ó, esse aqui é um laço de verdade, como diz o Eliezer. É um laço de verdade, esse aqui, né? É o que o Eliezer agora tá laçando. Cada vez que ele vai laçar no gado ou na mecânica, ele usa esse. Aí a gente vai dar uma cuidada nele. Vamos ver o que a Júlia vai fazer. Vem cá, Eliezer, sem essa aqui. Vem, Eliezer. Segurar aqui o pote. O Eliezer, vai lá segurar o pote pra Júlia. Olha, e o sol, depois daquela semanada de chuva, o sol deu o ar da graça. Uhul! Olha lá, no fundo tem as montanhas. Lugar lindo. Tchan! O Eliezer e a Júlia agora vão fazer o... Já guardou meu laço ali no cantinho. É, depois nós vamos hidratar ele. Vai lá mais pertinho da Júlia, Eliezer, que daí tu segura o potinho perto dela. E é esse, pessoal. Esse aqui é o processo pra hidratar, pra dar uma trabalhadinha no laço. Dar um talento no laço pro Eliezer dar um show de laçada amanhã, né, filho? Vamos tentar trazer um troféu pra casa? Vamos? Mais uma pra coleção? Então tá bom. Mas não tem jeito mesmo de hidratar não. É, é assim, é muito importante vocês saberem aqui que cada um tem um jeitinho de cuidar do laço, né? Deixar no sol ajuda bastante. É, Jú. Ô, Júlia, tem gente que usa manteiga. Tu já viu falar nisso? Tem gente que bota manteiga. Margarina e não precisa nem deixar esticado, Júlia. Eles botam e enrolar. Eles passam manteiga. Isso aqui é tipo uma manteiga. É, e enrola e deixa ali no sol. Mas deixa curtir no sol ali umas duas horas e já era. É isso aí. Esse aqui vai deixar macio, vai evitar de enrolar o laço. É isso aí. Cuidado, isso aí é pericioso. Ai, o Ilhas dizendo, toma cuidado que isso lá, isso aqui é precioso. Agora a Júlia vai preparar esse outro, né? Já foi dado um talento nesse aqui. É, o segredo é deixar no sol, né? Agora vamos deixar no sol. E agora nós vamos dar um talento no laço que o Ilhas vai usar pra laçar no gado. Que o Ilhas vai laçar no gado lá nesse evento e na vaca parada. Que é a modalidade que ele ainda pode brincar, né? Onde tu vai? Vai lá, Ilhas, estica lá com ela. Aqui tá. Estamos nos preparativos pra ir pro evento. Que vai ter amanhã da inclusão social. Olha lá, modalidade inclusão. Deu um probleminha, hein? Deu, deu. Ah, Ilhas. Tá, vem mais pra cá. Vai mais pra trás. Não, vem. O que tá fazendo? É porque eu aprendi uma nova técnica de jogar pedra. Vou ensinar pra vocês. Você vem aqui. E no meio da lida com os laços ele quer mostrar a técnica. Olha aqui. Como é que é? Uma nova forma de atirar pedra. Aqui, ó. Primeira coisa. Eu acho uma pedra desse jeito assim, ó. De piso. Você faz essa posição aqui. Uhul. Aqui, ó. De novo. O legal é jogar isso na água, né? Aham. Meu Deus, que força. Aqui, ó. Tu aprendeu essa técnica com quem? Ah, sozinho. Sozinho. Aqui, ó. Pedra pequena, ó. Uhul. Tá, vai lá pegar a bola pra gente brincar um pouco. Aqui, ó. Aqui, ó. Como é que é o nome disso? Uma nova forma de tacar pedra. Muito alto. Quer ver pra cima. É? Uhul. E no meio do... Da organização das coisas, né? Aqui vai ser... Esse vídeo vai ser meio que vlogzinho do dia, né, Júlia? Preparação pra um evento de... E eles tão brincando. Apaga isso. Apaga. E eles tão brincando. Brincando de bola. O solzinho tá propício. Não tem vento. A Júlia tá deixando passar por baixo das pernas. A Júlia é muito... Ai, Eliezer. Não chuta forte. A Júlia teve que... Lá. Lá. Opa. Eu peguei isso. Eu peguei. O boca de bolso. Aê, o Eliezer agora Depois de ter dado um talento no laço Vai dar umas treinadas E é Maragata Bom dia E estamos no outro dia Já no dia do evento Aqui o Eliezer já tá pronto Ó, com a soft nova Vira Eliezer, vira pra gente ver Vira a Lê do nosso CTG A Júlia também, olha ali Bom dia Júlia O Eliezer tá ansioso Que daqui a pouco ele vai laçar Ganhou um sorteio lá no No evento que a gente vai Ele vai laçar, depois daí tem outra Laçada especial E a tarde, as duas horas da tarde Ele tem a vaca parada Aí eu já tô aqui me arrumando Três laçadas E agora eu vou Três laçadas E agora a Júlia vai lá É, a Júlia vai assumir Vem com a gente Porque eu vou mostrar tudinho pra vocês hoje Vai ser muito legal O Eliezer vai ajudar a Júlia agora lá Preparar os cavalos Como a gente não consegue levar os cavalos Porque o nosso carro estragou Como eu falei pra vocês lá no início do vídeo A Júlia vai cuidar dos cavalos agora Vai dar comida Preparar eles Depois nós vamos soltar no campo A minha mãe vem buscar a gente Pra levar a gente pro evento Vem com a gente Agora eu vou pegar a comida aqui dos cavalos Coitado, merece pegar café da mãe aqui Aí pega a veia O Júlia, minha bota E outra perdi a bota É que é assim, gente A gente mostra a realidade, né, Deza? Uhum Aí eu pego O Júlia O Júlia E agora Tem a parte da cama Eu vou pegar aqui Filma essa ração, gente Ó, ração suprema Que eu já tá sempre Ração especial Aqui pro senhor Ração muito boa De excelente quantidade Essa aqui é a que supre mais Que é o animal Né, Deza? Aí pega A gente vê O Júlia é minha bota Tá no teu quarto Em algum lugar Daí já começa pegando isso aí, ó Bota no baile pra tostada É E agora o outro baile Eu aqui esperando Outro baile pro Hollywood Yes, pro Hollywood Yeah Bom, achei Aí eu botei aí no chão outro dia Eu botei aí no chão outro dia E aí, Júlia? Agora nós vamos lá tratar Olha aí, Júlia Gente, a tostada já quebrou tudo, ó Tudinho a porta, ó É, ela fica batendo A mãe conseguiu consertar Aqui, ó Ó, ficou desse lado E a comilona aí, ó Só comendo Apressada, apressada Agora o Ud Deixa eu ver ali, ó Agora aqui, ó, galera O Ud é assim Ligeiro, ligeiro Daí a tostada, apressada Quando acaba A comida dela Ela vem aqui com uma da Ud Pra ele dar um pedaço na boca dele Uhum Aqui é assim, tá, gente Assim é assim Tudo esfomeado Tudo esfomeado E aí, galera, ó Já voltamos aqui Passando um cafezinho, né Entendeu? Cafezinho Bom dia, gente Aqui de novo A minha mãe chegou E agora nós vamos guardar As coisas aqui Deixa eu guardar com jeitinho, né O chapéu Dinheiro do pedágio Olha aqui Isso aqui, gente Vocês vão ver lá no rodeio Eu vou filmar O rodeio lá no evento Isso aqui é churrasqueira É como diz a Júlia É o kit churrasco Ó A gente guarda tudo aqui, ó Fica tudo certinho Deixa eu mostrar a minha mãe Bom dia, dá bom dia, mãe Bom dia, bom dia Tudo bem? E aí, mãe? Vai levar nós lá no evento, então? Vamos lá ver o Eliezer? Hoje eu vou ser o motorista Ah Motorista particular do Eliezer, né Vovó, tu sabe que hoje é o dia 18 de junho É o dia do orgulho autista Olha só que legal Vamos lá, então Vamos se ajeitar Ó Aqui já tá o nosso Já tá tudo prontinho Desculpa, mãe Ó, mãe, nunca mais abre Elezer, aqui ó, vem Fica aqui no quentinho com a vó Tá Fica aqui quentinho com a vó Daí, Eliezer, você tá ansioso pra lançar? Não Você tá com a luva de novo? É porque eu tô com frio É? Ai, tá bom Fica aí quentinho Nós vamos soltar os cavalos, tá? Vovonino Não bate Não bate Ó, gente Olha lá que lindo que é aqui em casa As montanhas O sol, ele cai ali no fim do dia Olha que lindo Vovonino 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 Obrigado.